O governo inaugurou agora de manhã a usina de produção de biogás em Guariba, interior de São Paulo. A unidade da empresa Raizen vai produzir biocombustível a partir de resíduos do processamento da cana-de-açúcar. Até 2030, o governo espera que o país possa gerar 45 milhões de metros cúbicos por dia de biogás e derivados como o biometano, 90% menos poluente que o diesel. O presidente Jair Bolsonaro esteve no evento e falou sobre o assunto. Temos aqui biodiversidade, terras agricultáveis, recursos minerais, áreas maravilhosas para o turismo. Temos tudo para ser uma grande nação e tenho certeza, com o apoio de vocês, com o apoio de todos, nós atingiremos esse objetivo. A nova planta industrial produz energia elétrica por meio do biogás que é feito a partir de materiais orgânicos. A produção de biogás no Brasil, segundo o Ministério de Minas e Energia, cresce a uma taxa de 40% ao ano com o incentivo à produção de biocombustíveis que é dado pelo RenovaBio. A repórter Márcia Fernandes tem mais informações direto do Ministério de Minas e Energia. Eu converso agora com o doutor Gustavo Mota, diretor de biocombustíveis e também com o coordenador-geral de etanol, Marlon Leal. Tudo bom? Bom dia para vocês. Eu vou começar essa conversa falando com o doutor Gustavo, que eu queria que o senhor explicasse crédito de carbono e isso traz lucro para a empresa. Eu queria que você explicasse como que isso funciona. Isso tem a ver também com essa empresa que foi inaugurada hoje em São Paulo, né? Isso. Além de reconhecer o papel estratégico dos biocombustíveis na matriz energética, o RenovaBio tem um mecanismo de três eixos básicos. O primeiro são metas de descarbonização. A cada ano o Ministério, o governo federal, coloca metas para os próximos dez anos. E essas metas se desdobram em metas para os distribuidores de combustível, que são obrigados a comprovar a sua regularidade dentro da política. Um outro eixo é o eixo da certificação da produção de biocombustíveis, no qual os produtores se voluntariam e certificam sua produção em todos os detalhes do processo, quanto recurso fóssil ou recurso renovável ele usa na sua produção, se utiliza resíduos ou se utiliza qualquer outro insumo que é natural ou que é renovável. Tudo isso é avaliado e gera uma nota para esse produtor de biocombustíveis. Essa nota, ela proporciona a esse produtor emitir um crédito de descarbonização na quantidade proporcional à nota que ele recebeu e proporcional ao volume que ele vende no mercado desse biocombustível. E para fechar esse ciclo, os distribuidores são obrigados a comprar esse crédito de descarbonização. Esse crédito também pode ser vendido no mercado não obrigado da política, investidores de qualquer natureza, empresas interessadas em mitigar suas emissões, eventos, e oferecendo ao público um evento cada vez mais neutro em carbono. Ok, entendi. Agora Marlon, eu queria que você me explicasse o seguinte, você estava comentando que essa empresa em São Paulo, ela abre espaço para que outras empresas comecem um processo parecido, que é importante para a produção energética do país, é isso? O conceito de biodigestão, de biogás, ele já existe. No entanto, é a primeira vez que nós estamos vendo essa produção em larga escala, dentro de um ambiente industrial que já está implantado. A usina Bonfim, ela é uma usina que mói cerca de 5 milhões de toneladas por safra, então é uma grande unidade. Você tem um grande volume de produção de biogás e, consequentemente, uma boa produção de energia elétrica, que é o que está sendo inaugurado hoje. O impacto disso é bastante grande. Nós estamos falando de um setor que hoje é responsável, os derivados da cana-de-açúcar, são responsáveis por 19% da oferta interna de energia do país. Isso é mais do que hidroeletricidade, por exemplo. A gente fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Até a próxima edição.